Ah não, meu Deus Nossa, muito legal, olha como ele aprendeu na aula Oi só, se juntamos já aqui no canal E pessoal, hoje a gente vai estar aqui, né, pegando o kit do level 45 Porque só falta um pouquinho e agora a gente vai pra partida pra gente conseguir ele Então, bora lá Nossa, se meteu, não vou te dar Não, não vou te dar Também, se tem Vem, em, vamos. Nossa, a melhor coisa é o paraquedas agora. Gente, se não o paraquedas é muito bom. Aê. Aê, Sparta. Ah, GG. Aê, gente, se não tu leve o 46, tá, Pug? Aê, gente, conseguimos leve o 45 aqui. Bloqueamos ele. E agora vamos ver o que ele faz, né, gente? Como que é? Eu já sei que ele aprisiona a alma dos inimigos. Eles demoram um pouco mais para nascer. Ele aumenta a velocidade dele e o regeneramento, eu acho, gente. Mais ou menos isso, pelo jeito que eu traduzi isso. Não sei se está de certo ou coerente, mas... É... Bora lá conferir. Ó, gente, ele é... Preto, com uns detalhes. Tem umas caveiras também. E ele é um pouco verde também. O que você acha? Dá uma nota de 010 para quem dele. Oito. Uhum, acho que eu também vou dar um oito, gente. Parece que ele é sem olho, ó. Não, então. Beleza. Eu acho que vai ser mais ou menos igual a Evelyn. Então. Ah, mano, eu cliquei. Por que você? Eu cliquei, não foi? Nossa, que ruim. Que ruim, meu Deus. Ai, gente, nossa internet está ruim. Então, ó, curta esse vídeo para mandar bem para mais gente, gente. Para a gente conseguir melhorar a nossa internet. Que da difícil. A internet mais boa aqui, não sei o que. Né? Fiz uma aula dele. Ai, como tem quebrado. Boa. Passou? Passou? Passou, mas a gente consegue. Ou não, se dá pra... Ah, se dá pra... Olha, deixa eu usar a mãe pelo carro. Vai lá, Spy. Vai lá, Spy. Vai lá, Spy. Vai lá, Spy. Caiu. Caiu. Ah, ele caiu. Ah, soube. Já, Spy, já teria sim. Ok. Ah, não consegui aprisionar o irmão porque ele morreu já. Ai, que raiva. Sem vida. É ruim, não consegui aprisionar, né? Tipo, eles já perderam. Nossa, tem uma estátua aqui, hein? Como eu queria ser Minion agora? Olha só, quanto tempo eu não vejo esse kit. Deixa eu guardar esse aqui, gente. Ops. Morri, mas matei. Por menos a gente ainda veio junto comigo. Nossa, a cabelha fica certinha. Nossa, todos os detalhes, que top. Olha a corrente. Nossa, gente, da hora. E também, ó. Ele já mandou o chefe, fica legal também. Ele já fica com a cabelha. Regenera a vida? Uhum. Não é a vida que regenera, é ó. Fica com esses negócio aqui, ó. Aqui, por favor. Sabe aqueles negócio que quando você toma a poção? Toma a poção e fica com aqueles negocinho lá, que você não perde vida, mas sim eles? Uhum. Eu tinha deixado o negócio de aprisionar a alma, mas eu acho que some, né? Nossa, eles são tão fortes, pô. Ah, não estou. Meu Deus. Nossa, muito da hora como ele aprisiona a alma. Nossa, e é muito bom quanto o tempo que leva, sabe? Ah, não. Achei um sete e a alma, né? É, muito mais, eu acho. Muito mais não. Ah, sei lá, não sei, gente. Um sete e cinco. E aí, não sei lá. Eu vou usar o nome Eu vou usar o nome Nossa, eu acertei direitinho de sua cama, esperto. Boa. Pode deixar um tisque roxo que você está fazendo. Passa uma brasa aqui da frente e a do... Ah, morreu. Não, não. Ah, morreu. Meu prêmio. Você deu só um roxo, olha. Quer dizer que eu vou te matar os dois? Uhum. GG. Gostei. Gostei bom. Uhum. Já, eu tenho uma brasa em... Na... Eu acho tão engraçada. Mas quando é comigo eu fico irritada. Nossa, parece que eu fico mais devagar. Cana. Não. 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 Atrás. Atrás. Cana. Ai não. Uau. Não. Toma, não. To é merada. Não, 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 consegue, vai, 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 vai. Parece que eu sou mais lenta. Ai, tem aquele kit chato da handa. Ei... E tá o que eu usei mais... Eu... eu não sei muito rápido. Ah, não passa... Eu vou fazer... Eu tô aqui... Eu estou conhecendo... Ai que legal, ó toma que esporte, você tem ai para comprar? Tá bom Ixi, se matou ele né? Uhum Não, mas eu tenho, não, esse ai é o outro Pô gente, quando eu me matar e fui pegar o negocio, eu fico entrei e se apetou para o meu tubo até esconder É, então, isso que eu tava vendo É melhor que você tem que atirar pra você Não sabe, tá te filmando Ó ela zoando ainda Eita 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 Eu, você falar com a gente do funk né? Nossa, brigaia desperta Quase morri Ok, ok, ok É bom É bom É bom Ok, ok, ok Três de novo Ela foi impressionada pelo negócio GG Então, pessoal, se vocês tenham gostado do vídeo O kit realmente é um kit bom Aqui é o de aprisionar a alma, assim, da vida e um pouquinho de velocidade É muito bom É só uma coisa que eu reparei que eu acho que ele fica um pouquinho devagar Quando tá com ele Mas, tirando isso, muito bom esse kit Adorei 9, não é 10 de 10 Mas, 9 é um kit muito bom 9,9 É isso aí que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like O vídeo com seus amigos Se inscrever no canal E ativar o sininho Um beijo Tchau, tchau